No palco da vida, muitas são as decepções Aplausos, câmera, grana, pessoas de bem mudam suas ações Palmas pra eles que eles merecem Caminhos são milhares, então se liga na parada Quem quer mais do que pode ter cai numa encruzilhada Por isso eu digo que o maior perigo é você se transformar no seu próprio inimigo Escada serve pra subir, serve pra alcançar, serve pra descer, serve pra tombar Buraco, morro, favela quebrada, lugar de responsabilidade comprovada Vacilo existe, infelizmente é inevitável, tem gente que insiste no vacilo lamentável Na hora do enquadro, o que foi que eu fiz? Acaba comendo capim pela raiz, só fica o comentário Que treta foi aquela? Você tombou, sua mãe chorou, aí você já era Morreu mais um otário, quem pensava que era esperto Muita gente vai torcer pra você ir pro inferno Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir Ideia certa, sabe sempre o que vai falar Língua comprida, se engasga, pode complicar O boca aberta fecha a boca quando passa por mim Sou sangue bom, mas pra ele eu sou sangue ruim Salve, salve, eu tô chegando na área Aprendi a ser sujeito homem na missionária Onde tem uma rapaziada que não quer meu mal Sempre tirando um barato no bar do seu natal Jogando bola, fazendo batucada Amigos de resposta, tenho no Jardim Jussara Não importa se é no 27 ou no Bacuri O importante é que eu aprendi que Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Sem proceder, malandragem vai cair Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir É ilusão, atal, fama e dinheiro De que adianta tudo isso se não ter respeito E o que eu vejo é um monte de fedelho Brincando de faz de conta em frente ao espelho Tá todo bobo só porque gravou um disco Passa na rua e não cumprimenta os amigos Não percebe que é assim Tá procurando briga Esnoba todo mundo, tipo rei na barriga Desce daí, volta aqui pra baixo Mas vem preparado pra tomar um esculacho Depois da tempestade sempre vem a calmaria Aí sim o resultado que você queria Muita gente tem fama Atitude não tem Mesmo fora da linha foi pego pelo trem Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir Sem proceder, malandragem vai cair 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 Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir É, a gente tem que ficar esperto com a fama e com o dinheiro Sem dúvida nenhuma, isso muda a cabeça das pessoas Não deixe mudar a sua também Seja forte, é isso aí Seja forte, é isso aí Seja forte, é isso aí Já falei pra todo mundo, mesmo assim vou repetir Seja forte, é isso aí